Um ladrão é flagrado em um condomínio de Curitiba. As vítimas e até a guarda municipal ficaram um pouco na dúvida sobre que tipo de arma foi utilizada no crime. Essa arma foi deixada ali no local pelo suspeito. E ninguém estava entendendo muito bem o que houve. Olha lá ele agindo, ó. Simplesmente chega, pula o muro. E aí eu quero ver quem segura, veja. Um ladrão atacou um edifício residencial no bairro Bigorrilho, em Curitiba, durante o final de semana. Os moradores assustados avisaram a guarda municipal. O fato foi confirmado. O ladrão levou uma máquina de cortar grama. Mas olha só o que ele esqueceu. A guarda municipal e até a nossa equipe está em dúvida. Seria um berimbau ou até mesmo um arco sem flecha? O fato é que ele utilizava este objeto para praticar os furtos. Os moradores viram a ação do bandido pelas imagens de câmeras de segurança. Ele pula o muro, caminha com tranquilidade e olha pelas janelas. Infelizmente deu prejuízo de uns 700 reais para o prédio. O síndico está bem preocupado. Porque ele volta novamente, vai ter que reforçar a segurança no local. Uma das janelas foi aberta, possivelmente com um objeto, apelidado de amuleto da sorte. Deve ter forçado a janela ali com o arco ali. E a janela baixa, né? Ele pulou e ficou. Você leva o arco ou leva a máquina, né? E levou a máquina, é uma máquina pesada. Se você tiver informações sobre o paradeiro do ladrão, avise a Guarda Municipal de Curitiba pelo número 153. Esquisito, né? Está com cara de ser um berimbau sem aquela cabaça ali embaixo que faz o som do berimbau. Um berimbau, rapaz? Sendo usado para furtar? Primeira vez que eu vejo isso acontecer na minha vida. Será que ele sabia que era um berimbau? Ou estava imaginando que fosse um arco e flecha e que se alguém viesse ele poderia usar? Eu vou te dizer que eu não duvido de nada. Arco e flecha não é, porque arco e flecha não usa esse tipo de material para fazer aquela parte elástica, né? Não é como com ferro ali, né? Com uma linha diferente. Eu vou te dizer, hein? Curitiba, gente! Curitiba! Gente, vamos...